Vamos estudar sobre fatoração, insubunkai, uso da fórmula de multiplicação. Em primeiro lugar, vamos observar a fórmula de multiplicação. Uma das fórmulas de multiplicação é x² mais 2ax mais a² é igual a x mais a entre parênteses ao quadrado. O a é um número igual. Em seguida, vamos fatorar x² mais 6x mais 9 usando a fórmula de multiplicação. Como 6 igual 2 vezes 3 e 9 igual 3 vezes 3, a será igual a 3. Por último, vamos substituir o a igual a 3. Assim, será x² mais 6x mais 9 igual, entre parênteses, x mais 3 ao quadrado. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Ao fatorar o 1, teremos x mais 2 entre parênteses ao quadrado. Ao fatorar o 2, teremos entre parênteses y menos 7 ao quadrado. Acertaram as respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Terminamos aqui o estudo de hoje.